Sabe quem vai sofrer, senador Tasso Gerenciato? A empregada doméstica. Muitas vão virar PJ. Não vão receber 13º, não vão receber férias, não vão receber FGTS. O eletricista que trabalha exclusivamente vai virar PJ. E eu quando olho para esse parlamento fico pensando, qual a autoridade nossa desses senadores? A maior parte aqui, grandes empresários, multimilionários, nós que temos dois meses de férias. Qual a autoridade nossa dizer que um trabalhador não vai ter férias? Ou que um trabalhador que tem férias de 30 dias pode dividir suas férias em três? É um descolamento completo da realidade. Não há uma medida para o andar de cima, para os banqueiros, para os grandes empresários. Eu fico vendo a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, senador Tasso, eles estão querendo mexer no benefício de prestação continuada. Quem recebe é idoso, pessoa com deficiência. Estão querendo aumentar a idade para 65 anos. Agora, sabe o que querem fazer para os devedores da Previdência? Dos ruralistas, lá de fundiários? Está aí o Temer, está organizando um perdão de 10 bilhões de dívida dos grandes fazendeiros que não pagaram a Previdência. É um descolamento completo da realidade. A minha proposta, sabe qual era, senador Tasso? A gente parar com esse projeto aqui e discutir as distorções do sistema tributário brasileiro, que protegem os banqueiros, os grandes empresários e dos altos funcionários públicos. Porque nós, aqui nesse Congresso Nacional, até hoje, não regulamos a questão do teto do funcionalismo. Tem juiz ganhando 60 mil, tem juiz ganhando 70 mil, tem desembargador ganhando 100 mil reais. Por que a gente não faz o primeiro nisso? A gente vai mexer com um trabalhador que ganha um salário mínimo? Porque 71% dos trabalhadores, senador Tasso, recebem até dois salários mínimos. Essa turma que a gente está atingindo. E a gente não faz o dever de casa. Vamos votar o meu projeto aqui, que diz que no Senado só pode ter 30 dias de férias. Vamos votar o projeto da senadora Glaze, que fala de redução de salário de 20% de parlamentares. Mas não, nisso a gente não mexe. É tudo em cima do trabalhador mais pobre.